Música Bom dia, está no ar o Extra Classe TV, o programa do Sinterrn em defesa da educação pública. Eleitores de todos os cantos do Rio Grande do Norte e do Brasil estão indo às urnas neste domingo para escolher o novo governador e o presidente ou presidenta da República. Como sempre, a educação pública foi destaque nos debates. O coordenador-geral do Sinterrn, Rômulo Arnault, destaca a importância desse momento para as futuras lutas e conquistas da educação. Bom dia, Rômulo. Bom dia, Leilton. Bom dia, telespectador. Então, hoje é dia de eleição. A educação, como sempre, na pauta, passou o tempo todo sendo pauta, sendo considerado prioridades. Qual é a expectativa do Sinti para o cumprimento dessas promessas eleitorais, Rômulo? Então, a eleição é um dia em que as pessoas podem exercer sua cidadania e é um dia de muita responsabilidade da população brasileira, da população norte-rio-grandense. É um dia que vamos escolher os governantes, tanto para presidente como governador do estado do Rio Grande do Norte. Então, nós temos, nós como formadores de opinião, nós professores, nós trabalhadores na educação, temos um papel muito importante nesse processo de escolher o melhor possível, fazer a melhor escolha possível para que até a educação e a nossa categoria não venham a sofrer o que nós já sofremos em outros momentos por ter escolhido os maus governantes pelas experiências que nós já tivemos. É o momento em que se deságua todas as frustrações, todas as críticas, todas as angústias pelas quais passaram, passou a categoria nesse processo anterior, não é isso? Com certeza, na última eleição, por exemplo, para governador, criou-se uma esperança muito grande no Rio Grande do Norte, uma esperança de renovação e passado quatro anos a população, na verdade, viu que essa esperança, essa renovação não veio. O que veio, o que nós tivemos nesses quatro anos, principalmente na área do serviço público e da educação, a gente pode dizer que foi um desastre. Para você ver o grau de responsabilidade que nós temos quando a gente escolhe um governo que não tem um histórico, ou pessoas que não têm um histórico, ou que não está afinado com um projeto político que tenha relações com os movimentos sociais, com o movimento sindical, com história de luta, com história de luta progressista que muitas vezes algumas candidaturas representam e outras não. Você é professor de história, está falando da história recente, mas a educação sofreu muito também ao longo de toda essa história. Vamos voltar um pouco mais no passado. O que nós podemos aprender com o passado mais remoto da história da educação ou das ações governamentais para a educação do Brasil, Romulo? Pois é, a nível de Brasil, por exemplo, na gestão Fernando Henrique Cardoso, nós chegamos ao cúmulo de o presidente assinar um documento que proibia o surgimento de novas escolas técnicas, ou pelo menos dificultava bastante o surgimento das escolas técnicas. Na questão salarial não havia nenhum instrumento e naquela época nós já discutíamos o PIS salarial, só que o PIS salarial só foi aprovado alguns anos depois. Então nós já discutíamos um PIS salarial para os trabalhadores em educação, mais especificamente para os professores, e não conseguimos fazer. Aqui no Rio Grande do Norte, por exemplo, na gestão de Garibaldi Filho, do senador atual, nós tivemos muita dificuldade de avançarmos nas nossas conquistas, pelo contrário, tivemos retrocesso. Nós tivemos pagamento de professores em forma de abono e nós tivemos congelamento de pecuniária, título, e além de mais o prejuízo que tivemos com os concursados de 2 mil, que entraram com a formação nível superior e passaram muito tempo recebendo como nível médio, que gerou uma demanda judicial que agora que alguns profissionais estão começando a receber. Então assim, a nossa ação política, de decisão política de votar, tem implicação muito forte na vida da gente, para melhor ou para pior, dependendo da escolha que a gente possa fazer. Então, acho que a população sabe definir, o papel do sindicato é esse, não é ordenar, mas é orientar, é buscar a história, os recursos que nós temos da história, o que nós tivemos no passado, o que temos hoje e as perspectivas. Então é com esse intuito que o sindicato orienta ou dá subsídio à categoria para que ela possa tomar a sua decisão. E eu acho que a categoria tem compreendido isso, nós temos feito o papel, mas é importante dizer que independente de qual será o vencedor, o projeto vencedor, é que a luta vai continuar. A nossa história de luta, de combatividade, de preparar, de organizar a categoria para a luta, seja nas mais diversas formas, inclusive se for necessária a greve, nós vamos continuar fazendo como sempre fizemos, seja qual for o eleito ou a eleita. Então nós faremos isso como sempre fizemos e a categoria sabe disso pelo histórico de combatividade e de luta que nós sempre tivemos. Quais são os principais pontos de expectativas dessas novas gestões, sobretudo para esse ano, que a gente já começa a ver a chegada dele? Nós temos, nós trabalhadores da educação, os militantes da educação, defesa da educação de qualidade pública, pública de qualidade, nós temos dois grandes desafios. Um é fazer com que o PNE avance. O Plano Nacional da Educação foi aprovado, porém se não houver mobilização, organização, não avançará. Porque, infelizmente, o Congresso que foi eleito, acabou de ser eleito, é mais conservador do que o anterior. Não só isso, segundo alguns cientistas políticos, é mais conservador do que o Congresso de 64. O outro grande desafio é o piso salarial, a projeção de 13% de reajuste para o próximo ano. Mas lembre-se, existe uma lei aprovada na Câmara dos Deputados, com o valor terminativo, que congela o piso salarial e ele só passa a ser reajustado de acordo com a inflação. Essa lei não está em vigor por causa de uma ação da deputada Fátima Bezerra, eleita senadora, por causa de uma ação dela que conseguiu 32 assinaturas, entrou com recurso para terminar o efeito, aliás, para impedir o efeito terminativo. Mas a qualquer momento, se o recurso for derrubado, o que passa a vigorar é o reajuste apenas pelo INPC, que é de em torno de 6%, que é a inflação anual, o que é um absurdo. Então, assim, é um desafio grande para a nossa população. E se a gente errar na votação, que teremos no dia de hoje, teremos muito mais dificuldade para implementar o Plano Nacional da Educação e também para continuar o mecanismo, até ampliar o mecanismo de reajuste do piso salarial. Ok. Nós conversamos com o coordenador-geral do SINTRN, o professor Romulo Arnô. Romulo, muito obrigado pelos seus esclarecimentos. Obrigado, Leilton. Obrigado, telespectador. E a gente espera que as pessoas façam uma boa escolha. Já está em funcionamento a nova sede administrativa da Regional de Mossoró, que foi totalmente reformada. A apresentação do novo espaço de luta da categoria foi feita com festa, realizada no dia do professor. A comemoração contou com som ao vivo e buffet para os convidados. A direção da Regional já prometeu para o ano que vem o início da construção de um parque aquático para os filiados. Atendendo a pedidos da categoria, a direção do SINTRN está transferindo a Assembleia dos Professores de Natal para o próximo dia 6 de novembro. A solicitação foi feita porque tanto a Prefeitura de Natal quanto o governo do Estado transferiram a folga do dia do funcionalismo público justamente para o dia em que estava marcada a Assembleia, 31 de outubro. Os funcionários da rede estadual estão sendo convocados a ingressar em execuções judiciais individuais, cobrando o pagamento dos valores retroativos ao plano de carreira. Veja no site do sindicato a lista dos documentos necessários para a ação. O Núcleo Municipal do SINTRN, em Nísia Floresta, completou 21 anos de fundação na segunda-feira, dia 20. Parabéns a todos os integrantes desse núcleo, que tem sido um dos pilares de resistência e luta em defesa dos trabalhadores em educação. Nosso programa está chegando ao fim. Muito obrigado por sua audiência e continue nos acompanhando através do site e das redes sociais. Até o próximo domingo, sempre às 9 da manhã. Até lá. Tchau. Tchau. Obrigado.